Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de This World of Mine Stories, Fading Embers. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio. Como eu estou gravando esse episódio logo depois do episódio passado, eu já estou começando o episódio aqui no registro do dia, só para a gente poder ganhar tempo. Então todas essas coisas a gente conseguiu indo no supermercado e negociando com aquele cara que tinha um amigo armado. E vamos ver o que vai acontecer. Oh, tem uma cena. Tem alguém aí? Ouvi dizer que pode me ajudar a esconder algo. Olá, desculpe incomodar, mas você é responsável pelo museu? Mais ou menos, ela é a maníaca do museu. Sim, meu nome é Milena. O que te traz aqui? Ouvi dizer que você ajuda a esconder certas coisas. Está parecendo meio suspeito essa conversa, hein? Vai depender de que tipo de coisa estamos falando. Meu único interesse é reunir obras de arte importantes para a nossa cultura. Precisamos preservá-las para as próximas gerações. Ah, que ótimo. Aqui, toma esses livros. Livros? Espera. Eles são antigos, com lindas ilustrações. E muito valiosos. Meu pai costumava ler esses contos para mim quando eu era pequeno. Minha casa já foi invadida duas vezes. Eles não os encontraram, mas não posso correr esse risco. Ah, então não é suspeito assim, né? Se eu sobreviver a esta guerra, talvez possa pegá-las de volta. Mas, por enquanto, proteja eles. Tudo bem, não se preocupe. Eu vou mantê-los a salvo para você. Cuide-se. Ah, obrigada, querida. Obrigada. Deus te abençoe. Coleção Uma Fábula dos Irmãos Rosco Um conjunto de contos de fada clássicos lindamente ilustrados por Marco Slotnik Com algumas anotações manuscritas nas laterais que parecem ter sido feitas pelo próprio autor. Eles podem ser muito valiosos e, por isso, nos pediram para mantê-los em segurança em nossa coleção, já que a dona deles não conseguiria escondê-los sozinha. A gente vai mantê-los em segurança dentro do nosso aquecedor. Quer dizer... Farei o possível. Zoran pode dormir porque ele ficou vigiando. Rubem está com muita fome. Não sei onde ele está, mas ele pode vir aqui para a cozinha. Anja está com fome e cansada. Então, Rubem, vamos... Tem como eu fazer o upgrade do fogão? Faltava duas madeiras. Ah, não. Bom, a gente pode cozinhar novamente. Já vou deixar duas comidas prontas porque tem muita gente para comer. A viga ali em cima parece que aguenta mais um dia ainda. Vai, Rubem. Come aí. Agora ele está só com fome. Eu acho que com fome ele pode aguentar, né? Se bem que a gente tem comida aberta. Essa quantidade de comida aqui dá para a gente manter todo mundo de boa. Por um... Por bastante tempo. Mas mesmo assim eu vou... Eu vou dar uma economizada. Dá para conversar com a Milena. Vamos ver o que ela quer. Obrigada pela ajuda. Oh. Achei um diálogo em inglês. Ela perguntou se ele estava bem. Ele falou que estava melhor. E ela falou que estava feliz em ouvir isso. A gente pode cavar com a mão ali em cima? Aliás. A gente pode fazer o upgrade aqui do aquecedor, né? Não gasta madeira. E vai deixar o nosso consumo de combustível mais eficiente. Eu devia ter esperado... Ah, que droga. Eu só lembrei agora. Eu devia ter esperado a gente queimar todo o combustível, né? Antes de fazer o upgrade. Porque da última vez que eu fiz, eu perdi... Todo o combustível que estava ali dentro. É, não tem nenhum combustível aqui no nosso inventário. Parabéns, Mac. Você é muito trouxa. Não, não vamos pegar a comida ali, não. Vamos fazer mais combustível aqui. Dá para fazer mais uma cama. Uma cadeira. Rádio. Coletor de água da chuva? É, não parece que está uma nevasca muito forte, né? Mas ainda dá para pegar neve aqui. Então, está tranquilo. A anja acordou. Ela pode falar com a... Com a Milena? Eu consigo usar materiais para fazer a oficina melhorada. Eu acho que vale a pena. Porque a oficina melhorada... Se eu não me engano, dá para a gente fazer... A armadilha para pegar rato, né? A Milena está só indo de lá para cá. De cá para lá. Vamos ver aqui os nossos objetivos. Porque provavelmente a gente ainda tem muita coisa para fazer. Uma mulher preocupada nos entregou um conjunto especial de livros. Talvez as pessoas não tragam tantas coisas como no início da guerra. Mas momentos assim nos fazem lembrar da importância da nossa missão. Temos que garantir a segurança desses livros no nosso museu. Tá. Essa quest aqui dos itens parece que vai ser uma coisa que a gente vai estar fazendo sempre, né? Porque é o objetivo de vida da Milena. Essa aqui a gente ainda pode... A gente ainda tem que levar as obras de artes para lá. E o outro aquecedor que eu acho que não vai rolar hoje. Porque eu gastei já muito recurso em muitas coisas. Mas a gente pode tentar. É isso aqui que eu quero fazer. Eu preciso de quatro madeiras e dez componentes. Dez peças. Vai ser um pouquinho difícil. Mas eu acho que vale muito a pena. E a gente pode fazer o... Jardim, não é? Que a gente tinha... Ah, não. Na outra base a gente tinha... Era... A horta. Que é o upgrade do jardim. Então vai ser muito caro chegar... Na horta de novo. Eu acho que não vale a pena. Fazer armadilha para animais pequenos. Eu acho que compensa mais. A gente pode queimar livros. Ih, rapaz. Ficou... A gente está com pouco combustível agora. Eu só posso queimar dois desse... E um... E uma madeira. Como é que está? Vixe, a construção lá está mal. Vamos dar comida para a Anja. Porque... É ela que vai sair à noite. Novamente. Como sempre. Por que que não aparece o negócio aqui de... De consertar? Será que ainda não dá? Vamos descer ali. Porque a Anja está podendo falar com... O Zoran. O Rubem pode cavar. O Rubem não está mais doente. Ele está completamente recuperado. Ainda tem umas obras de arte lá embaixo para pegar. Você viu aquela mulher que nos trouxe os livros dela? Aquilo me fez pensar de novo na importância da nossa missão. As pessoas parecem confiar em você e Milena como guardiões de seus pertences. Ah sim. Quando a guerra começou, muita gente trouxe o que tinha para cá. Elas sabiam que a Milena seria mais do que capaz de manter as coisas dela em segurança. E eu não sei o que que o Rubem veio fazer aqui embaixo. Eu só estava clicando para poder... Avançar o diálogo. Rubem está querendo cigarro. A gente só tem mais um. É, não está aparecendo o ícone de restaurar lá em cima. Deve ser porque... A gente não tem material suficiente. Zoran ainda está em inglês. Ele está feliz em saber que a gente está seguro. Ele está dizendo que eles perderam um amigo no último bombardeio. Ela disse que sente muito. E ele disse que ficou sabendo o que aconteceu na casa dela, né? O desabamento lá. E ele disse que está feliz de estar aqui. Bom, eu acho que a gente não tem mais nada para fazer. O Zoran pode ir lá continuar juntando as coisas. Rubem pode cavar a segunda parte. E eu acho que a gente pode terminar o dia assim. Se bem que eu tenho que colocar combustível no aquecedor, né? Encaixotar tudo aqui. Proteger. A Anja pode esquentar mais o ambiente. Eu acho que vai desabar lá porque eu... Porque eu fiz besteira e gastei recurso demais, né? Está caindo uma poeira ali do teto. Eu acho que o ícone deveria aparecer mesmo que... Mesmo que a gente não tivesse o recurso, né? Para eu pelo menos poder saber quanto de recurso eu preciso pegar para poder fazer... Para poder fazer o reparo ali do... Da viga. Mas não aparece. Talvez o... Talvez o jogo esteja programado para desabar aquilo em algum momento. Mesmo que a gente proteja, né? Não sei. Bom. Zoran pode vigiar. Rubem pode dormir. E a gente vai coletar de novo. Eu não acho que eu tenha deixado bastante madeira no supermercado. E eu quero pegar madeira junto com... Materiais para a gente tentar salvar a viga que estava caindo. Então, eu acho que a área de construção é o melhor local para ir. Porque eu acho que ainda tinha deixado madeira lá. Não tenho certeza. Ou a gente pode tentar a casa abandonada? Eu acho que vale a pena arriscar. Porque a gente tem bastante comida. A gente só não tem muitos recursos. Por causa das coisas que eu construí. Mas a gente tem bastante comida. A gente tem bastante medicamento. A gente tem... Formas de lidar com uma pessoa ferida, por exemplo. E eu tenho três pessoas. O que significa que mesmo se a anja se machucar... Ela pode ficar de boa no museu se recuperando. Enquanto um dos dois... Sai à noite para coletar. E assim. A gente precisa progredir no jogo de alguma maneira. Eu preciso perder o medo desses bandidos. De repente a gente consegue matar um sozinho e... E pegar a arma dele. Vamos lá. Está na hora de ser corajoso, Mack. Vixe. Já está precisando de pá. Eu nem tenho. Vamos dar uma olhada. Porque eu não sei. Eu vi uma porta... Pode ter sido o vento. Tá. Estamos ouvindo pessoas. Ih. O cara tem um rifle. Dá para a gente se esconder aqui. Bom. Vamos aproveitar que o cara foi lá para baixo. Vamos dar uma olhada. Deixa a porta aberta. Se eu pegar essa pilha de itens... Os dois ali em cima vão descobrir. Não é uma boa ideia. Lá vem um cara com um rifle. Coleta. Matamos. Eu só preciso do rifle do cara. Nossa. Um rifle e cinco balas. Aí sim. Se esconde novamente. Vamos ver. Eu posso equipar? Não. Já está equipado. É. Agora a gente tem a... Ué. Como assim é uma escopeta? Seria bom se o cara que desceu ali... Voltasse, né? Mas eu não estou vendo nenhum sinal dele. Vamos tentar fazer aqui sem... É. A gente está conseguindo coletar sem fazer barulho. Vamos pegar tudo. Vamos avançar um pouquinho. Nada aqui. Vamos olhar pela fechadura. É. É. Parecem ser dois bandidos. I. O cara está saindo. Ferrou. Prepara o pé de cabra. Fecha a porta. Ainda bem que ele fechou a porta atrás dele, né? Facilitou o nosso trabalho. Já são uma da manhã. Não posso dar mole. Pegamos uma faca. Muito bom. Vamos descer. Cadê o cara que estava aqui para baixo, né? Ou será que foi o primeiro que eu matei? Ele deu a volta e veio por aqui. Pode ter sido também. Porque eu não estou ouvindo mais ninguém aqui. Calma. Vamos olhar pela porta. Abre essa porta. A gente pode sair por esse lado, né? Então... Menos mal. Caramba. Eu estou meio que tremendo. This war of mine não é um jogo de dar muita adrenalina, mas... Pode te surpreender às vezes. Infelizmente, não vai dar para a gente pegar muitos itens, né? Eu não tenho como chegar por trás daquele cara. A não ser que eu faça barulho aqui. Mas ele não está ouvindo. A gente pode... Subir ali e meter o louco. Pegar a escopeta e dar na cara do cara. Porque eu não acho que ele vai sair dali. São três da manhã. Tem como a gente olhar lá para cima? Ou melhor, deixa eu olhar a geladeira primeiro. Propriedade privada. Já que a gente vai... Já que a gente vai ferrar um pouco... O humor da anja, eu acho que a gente pode dar uma roubadinha. Pô, Angelo, você não pode ficar bolada da gente estar roubando de ladrões, né? Eu vou experimentar abrir a porta e sair correndo. 3 e 40. É, o cara não veio atrás de mim. A gente vai ter que sair, né? Eu não tenho como esperar mais. A gente está com... É, pelo menos o inventário está cheio. O cara vai ficar... Eu tinha que ter matado ele de uma vez. Mas não vai dar tempo. Ele não veio atrás de mim. Não sei porquê. Ó, dá para atirar nele daqui? Não, não dá. Vamos embora. Anja está de volta. Se eu tivesse matado o cara de uma vez, né? A gente não teria problema de... De depressão... Mais de uma vez, né? Porque a anja vai ficar abalada agora. E se eu tiver que voltar lá e matar o cara depois, ela vai ficar abalada de novo. E isso é meio ruim. Alguém veio à noite para levar nossas coisas à força. Bom, enfim. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Pode ser que esse resultado molde no início do próximo. Deixe seu like no vídeo. Se gostou do episódio, se está gostando da série, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Não roubaram nada. Não roubaram nada. A CIDADE NO BRASIL